A chuva forte acompanhada de granizo que começou na madrugada provocou transtornos em vários municípios gaúchos. A cidade mais atingida foi Cidreira, no litoral, onde 600 pessoas ficaram desalojadas. Sapiranga, na região metropolitana, tem 40 desalojados e 50 casas danificadas. 68 mil pontos estão sem energia elétrica somente na área de abrangência da RGE, nas regiões de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo e Caxias do Sul. Outros 8 mil clientes da AES Sul estão sem luz em São Borja, Sobradinho e Sinimbu. Vamos então ver se essa chuva vai dar uma trégua para o estado amanhã. Essa forte instabilidade generalizada foi mesmo passageira. O tempo volta a melhorar nesta sexta-feira devido ao ingresso de uma nova massa de ar seco, o que faz a nebulosidade diminuir. Somente no norte, próximo à Santa Catarina, ainda há previsão de chuva. As temperaturas ficam amenas em todas as regiões. Em Porto Alegre, o sol volta a aparecer e os termômetros marcam 25 graus. Céu com poucas nuvens no litoral sul. Em Pelotas, faz 15 graus pela manhã. Já no noroeste, a instabilidade se mantém. A mínima é de 17 em Ijuí. Tempo parcialmente nublado na região central e também na fronteira oeste. Faz 28 graus em Santa Maria e 30 em Itaqui. Até o dia 26 deste mês, a comunidade gaúcha pode auxiliar financeiramente para garantir a adaptação a projetos de acessibilidade nos prédios históricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, ex-alunos deram início à campanha de doações em dinheiro que podem ser feitas pelo site da instituição, no endereço www.urgs.br. Essa ex-aluna da URGS fez questão de doar pessoalmente para a restauração e implantação da acessibilidade de prédios históricos da Universidade. Fui aluna de 74 a 77 de pedagogia. Então, só agora eu reconheço a faculdade que eu tive e sou muito grata. Então, venho fazer a doação à medida que eu posso. O campus central da URGS é como uma minicidade histórica. São 11 prédios antigos, a maioria erguida no início do século passado. Agora, vão ganhar acessibilidade plena o prédio que foi da Faculdade de Medicina e os Institutos de Química e Parobé. O antigo prédio da Faculdade de Medicina da URGS levou mais de 10 anos para ser construído em função dos poucos recursos financeiros e materiais que havia durante a Primeira Guerra Mundial. E foi nesse salão que Getúlio Vargas tomou posse, em 1928, como presidente do Estado do Rio Grande do Sul. Naquela época, a acessibilidade não constava em projetos arquitetônicos. No antigo prédio da Medicina, na rua Sarmento Leite, graças à campanha de doação, um elevador moderno facilita a vida dos estudantes. A questão é participar, é o momento de ajudar a URGS a promover a história de Porto Alegre. É o momento que nós todos temos de retribuir para nós mesmos, através da URGS, na restauração de seus prédios, de tal maneira que a gente possa oferecer a toda a comunidade essa beleza que é o resgate histórico de uma cidade. Em mais de uma década de doações, a universidade já captou 19 milhões de reais. Metade desse valor foi conseguida por meio da lei Rouanet. O projeto é um sucesso, nós já restauramos sete, de um total de 12 prédios. No próximo exercício, estaremos concluindo o prédio centenário da Escola de Engenharia, ali na Praça Argentina. O projeto também já recebeu vários prêmios, sendo um internacional, o Prêmio Rainha Sofia, em 2011, que prêmio às ações de preservação do patrimônio. E uma última notícia. Morreu aos 95 anos de idade um ícone da luta antirracial no mundo, Nelson Mandela. O ex-presidente da África do Sul estava internado desde o dia 8 de junho por causa de uma infecção pulmonar. Mandela morreu na cidade de Pretória, de onde o atual presidente Jacob Zuma fez o anúncio oficial da morte agora há pouco. E o Jornal da TVF fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVA Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.